Eu fiquei a meditar que Jesus está Me vendo detalhe por detalhe Minha vida, o meu falar Tudo está a contemplar E se importa detalhe por detalhe Quando estou a conversar Ele está a me escutar Me ouvindo detalhe por detalhe Se o que falo é sim ou não Se é fiel meu coração E se importa detalhe por detalhe Detalhe por detalhe Jesus me vê No meu lar, no meu falar No meu proceder Ele vê meu coração E escuta a oração E se importa detalhe por detalhe Quando estou em aflição A Jesus eu vou então E lhe conto detalhe por detalhe Se é prova ou tentação Que aflige o coração Ele se importa detalhe por detalhe Meu irmão não vá pensar Que Jesus não está Te vendo detalhe por detalhe Mesmo sem você falar Ele está a lhe sondar Ele está a lhe sondar E se importa detalhe por detalhe Detalhe por detalhe Detalhe por detalhe No meu proceder Ele vê meu coração E escuta a oração E se importa detalhe por detalhe Detalhe por detalhe Jesus me vê No meu lar, no meu falar No meu proceder Ele vê meu coração E escuta a oração E se importa detalhe por detalhe E se importa detalhe por detalhe